E o nosso trabalho de hoje aqui na roça do AgroNosso é limpar os canteiros da alface nossa. O Zé está ali, já limpou bastante, vamos dar essa manutençãozinha aqui nos nossos canteiros de alface. Olha como eles estão aqui, o matinho já começou a crescer. Bora limpar esses matos aí e deixar a horta bonita. O Zé lá e eu aqui nas beterrabas, limpando os canteiros aqui. Música 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 Não faz muito tempo que a gente limpou os canteiros e olha o tanto de capim que eu tirei. É muita coisa né, o mato cresce muito aqui. Música Finalizando o nosso dia de trabalho aqui na horta do AgroNosso. Como eu mostrei para vocês aqui, o capim cresce bastante, mas está tudo sob controle. Aqui o trabalho do seu Zé finalizado. Limpou todos os canteiros aqui. Fica bonito o canteiro limpo. Música E foi isso pessoal. Esse foi o nosso dia de trabalho aqui na rosa. Curte nossas redes sociais. Se não for inscrito, se inscreva no nosso canal aí. Dá uma ajuda para nós. E estamos sempre por aqui. Todo dia com vídeo novo. Sempre que dá. Valeu. Até amanhã. Música 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 Música